Quero chamar a atenção de quem nos acompanha, notícia importante porque o presidente Lula tem mobilizado esforços para trazer de volta ao cenário político importantes nomes do PT como José Dirceu e João Paulo Cunha, visando justamente as eleições de dois mil e vinte e seis. A intenção é fortalecer a base aliada no Congresso em caso de reeleição, apesar de enfrentar resistências internas no partido que pede por renovação. Dirceu, apesar de negar interesse em candidaturas e lidar com pendências judiciais, mostra-se uma figura central nesse movimento, evidenciando a complexidade da política interna do PT. Você, Cristiano Beraldo, velhos nomes na eleição de vinte e seis ou deste ano será? Olha, qualquer pessoa que tem um pouquinho de memória e vergonha na cara, olha para uma notícia dessa completamente abismado. Como é que pode a gente ser um país que enaltece, aplaude, resgata, valoriza, fortalece pessoas que quando tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa, meteram a mão no nosso bolso e foram curtir a sua vida de milionários para lá? Essas pessoas têm que ser execradas da vida pública porque somos mais de duzentos milhões de brasileiros e não é possível que a nossa política não tenha mais delegados palumbos e sim mais José Dirceu, Paulo Cunha, etc. Quer dizer, isso aqui é sinal da nossa falência moral. É isso que eu estou vendo com essa notícia. Zé Maria, por que apostar em nomes como José Dirceu? Porque são nomes fortes, né? Que tem votos e que dominam a área muito forte. Eu tenho visto, já três deputados me mostraram lá, análises feitas pela inteligência artificial, demonstrando que a polarização vai existir em dois mil e vinte e seis, mas será reduzida. Então, os dois grupos, né? Do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, os que defendem ali, que estão na linha de frente do chamado bolsonarismo, eles se elegem. São vários nomes. E do outro lado, os de esquerda que seguem o ex-presidente Lula. Esses dois grupos são nomes fortes, são nomes que dão voto. E os dois lados, o PL colocou numa prancheta os municípios e está definindo ali, categoricamente, os nomes a serem apresentados como candidatos a vereadores para fazer uma base forte. O partido com mais votos, com mais deputados, com mais vereadores, terá uma posição melhor em dois mil e vinte e seis. Então, são os dois lados. E o PT está avaliando, sim, a chamar esses antigões para puxar votos. São pessoas que têm votos. São pessoas fortes. No aniversário do José de Seu aqui, eu fiquei impressionado com a fila de carros importantes, carros oficiais na porta da casa dele. E não pensem que foi só no aniversário, não. Ele é constantemente consultado. Vários ministros visitam o José de Seu, que está de novo aqui em Brasília, morando na casa do filho, o deputado Zeca de Seu. Sim. E faz uma articulação política muito forte e é influente no governo. aqui, às vezes, quem não tem mandado, quem não tem cargo, manda mais e é mais procurado até do que quem tem cargo, quem é deputado, quem é senador e assim por diante. Então, existe mesmo o projeto, e é um projeto dos dois lados, né, de usar esse grupo para atrair votos. O que manda numa eleição é votos. As eleições municipais serão importantíssimas para esse balizamento. Mas, Mota, muitos associam o nome, por exemplo, de José Dirceu, a Lava Jato, a Homem Salão e por aí vai, né? Pois é. Se o PT quer lançar essas figuras históricas, eu diria que existe um risco aí. Pode haver uma surpresa. Porque, na minha opinião, o petismo é uma corrente política congelada, mais ou menos, ali na década de 1980, e a gente já está em 2024, né? O PT é uma das correntes de esquerda que ignoram os avanços históricos, tecnológicos, morais das últimas décadas. Eles defendem um modelo populista, centralizador e empobrecedor. São pessoas que socializam e admiram figuras patéticas, como Fidel Castro, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, que mais parecem personagens de um filme de comédia ou de um programa de terror. Agora, eu vou dar uma sugestão no intuito de contribuir, né? Antes de fazer o teste das ruas, das urnas, eu sugiro fazer o teste das ruas. Dá uma voltinha em dois ou três quarteirões ali da Avenida Paulista, num horário de grande movimento, e vê a receptividade da população. E aí você calibra essa estratégia eleitoral aí. Delegado Palumbo, o que o seu faro eleitoral diz respeito a essa aposta do PT resgatar os antigões, como disse Zé Maria? É surreal, inacreditável, né? São nomes que estiveram envolvidos em vários escândalos no passado. Eu vejo isso com muita tristeza, né? São sempre os meios no mesmo lugar. Só que a gente tem que lembrar que política se faz, muitas das vezes, com dinheiro. E dinheiro não falta pra esse partido. Eles têm muito dinheiro. Aqui em São Paulo, que as pessoas falam, olha, a cidade mais rica do país. Aqui em São Paulo tem compra de votos, tem compra de líderes, tem compra em comunidades, onde você compra um líder. Eu passei por isso na minha campanha. Eu fiz uma campanha muito simples, sem fundo partidário, sem absolutamente nada. E aí, quando a gente tinha algum apoiador, logo vinha alguém e já comprava esse apoiador. A política se faz por dinheiro. E eu não duvido que eles vão se reeleger e se reeleger bem. Espero, espero que não. Mas eu não duvido que isso aconteça, não. É muito comum. A política, eu já falei isso em vários programas, é o ambiente mais podre, estúdio e hostil que eu já pisei na minha vida. Nada se compara à política e das coisas que acontecem aqui. As pessoas, elas renascem das cinzas, como o Fênix, e se esquece de todo o passado. E daqui a pouco vai ser o bom samaritano, como se nada estivesse acontecendo. A grande verdade é que a maioria dos governos não querem uma população politizada. Para eles, quanto mais tem instrução tiver a população, melhor. É mais fácil de você comprar voto. Eu me lembro quando eu saí para a Vereador, as pessoas me falavam assim, se você me arrumar um caminhão de cimento, eu voto em você e coloco a minha família toda. No começo eu ficava muito chateado, nervoso, irritado. Mas depois eu percebi, isso aí faz parte do sistema. E outra, algumas comunidades, inclusive aqui de São Paulo, se você não for em determinado partido, não entra. Eu entrei porque eu sou policial e tenho amigos policiais, mas se você se aventurar a se candidatar a Vereador aqui na cidade de São Paulo, saiba você, e nem todo local você vai conseguir entrar e fazer campanha. Uma realidade que muitos pensam que só existe no interiorzão do Brasil, né, delegado? Agora o Mota fez uma sinalização, quer complementar rapidamente, Mota? Quero, quero sim. Eu compartilho o sentimento, delegado Palumbo, eu fui candidato duas vezes, delegado, numa das vezes em 2018, eu fui fazer campanha num bairro afastado, e eu ia com a minha equipe de três ou quatro, distribuindo panfletos e conversando com as pessoas. Aí chegou um rapaz para mim assim, me dá cinquenta reais. Eu falei, como é que é? Ele falou, é, todo mundo que vem aqui me dá cinquenta reais. Eu falei, olha, companheiro, você está entendendo errado aqui a situação, né? Eu não vou te dar dinheiro nenhum, eu acho um absurdo que isso aconteça. Então, é realmente isso. A gente não, às vezes, se esquece, né, do quanto a política eleitoral ainda é movida para essa troca de interesses. E muito triste, delegado, ver, né, um cidadão ali, disposto a vender o seu voto por cinquenta reais, e provavelmente ele pede cinquenta reais a todo mundo que vai ali, né? Então, eu nem sei, na hora de votar, como é que ele vai fazer, tomar a decisão dele. Delegado. Olha, eu passei por isso, né, algumas vezes, né? E eu tinha isso como livramento. Quando a pessoa me pedia dinheiro, eu já descartava. Porque sempre vai ter um político com mais dinheiro que vai comprar essas pessoas. Eu nunca tive apoio de político, eu tive apoio de uma única vereadora, chamada Ana Paula Espina, da cidade de Jaguariúna. Foi a única que me ajudou, voluntariamente, gratuitamente, tentaram comprar ela, chefes de partido tentaram comprar ela com mala de dinheiro, ela não aceitou. Agora, é muito difícil, porque, infelizmente, algumas pessoas se corrompem. Então, eles aceitam o churrasco, aceitam a cervejada, e depois ficam roendo o osso por quatro anos. É isso que acontece. Se você vende o seu voto, você não tem direito de exigir absolutamente nada. Vai lá, você, Zé Maria. Só por contar uma história, delegado, eu fui visitar um deputado federal de Pernambuco, Maurílio Ferreira Lima, que foi presidente da Agência de Comunicação do Governo, da antiga Rádio Abrás. E aí, por coincidência, quando eu cheguei no gabinete dele, ele estava empurrando, literalmente, colocando pra fora do gabinete dele um cidadão. Aí eu, que é isso, deputado? O que você está fazendo? Aí ele falou assim, Zé Maria, esse aqui é um bandido segurando a camisa do cara, me pedindo dinheiro. É por causa desses vagabundos que existem esses políticos ladrões e larápios que tem aqui no Congresso Nacional. E deu um chute no fundo do eleitor e falou, vai pedir dinheiro na PQP e saia do meu gabinete. Eu nunca tinha visto nada parecido no Congresso Nacional. E ele irritado, falou, não é por isso, é por conta desses aí que existem essas pessoas. E outra história de um deputado que aconselharam ele ser presidente de um clube de futebol. E aí ele foi, e dificuldades, e os jogadores pedindo dinheiro, pedindo não sei o quê, e o campeonato nada atrasado. Aí o técnico falou, olha, se não der dinheiro para os jogadores, eles vão perder a partida. Aí ele arranjava financiamento, camisa, não sei o quê. Na última pré-eleição, ele perdeu a paciência, foi lá nos vestiários e falou para o time de futebol, olha, seus vagabundos, eu achava que a pior espécie de ser humano no mundo era vereador. Mas eu vou te falar, jogador de futebol é muito pior do que vereador. E aí acabou a carreira dele no setor futebolístico e de deputado. José Maria, se você me permite, rapidamente, aconteceu comigo há duas semanas atrás, onde o vereador foi até a minha sala, eu atendi ele, ele falou o seguinte para mim, na maior cara de pau, olha, todo mês do Dia das Mães eu faço uma festa, então se você arrumar um fogão, uma geladeira para eu doar lá, eu vou conseguir uns votinhos para você. Eu falei, o senhor pode levantar e ir embora, porque eu não compactuo com esse tipo de política. Não dá, então está tão enraizado para essas pessoas, que eles estão se acostumando com isso. Fora o lobby que acontece em Brasília, de gente que quer vender aparelhos, por exemplo, para hospitais, representantes, para depois receber aquela famosa bola dos 10, 15%. Isso é a coisa mais comum, então é muito difícil o ambiente em Brasília, e o ambiente da política parece que é sorrisos, que é abraço, mas não. Os inimigos se abraçam e se esfaqueiam mutuamente pelas costas. Claro que a gente vai continuar monitorando essas movimentações de olho nas eleições.